E aí galera do canal, só me deixando aqui, bora para mais um vídeo. Hoje é um vídeo um pouquinho mais sério, tá? Por mais que eu esteja continuando os outros vídeos. Esse é um vídeo um pouco mais sério, pode ser que você me leve para um lado mal e para um lado bom, tá? E você entenda, pelo menos, que você assista o vídeo todo e me entenda, não pegue só o começo que eu vou falar, tá? Vou falar um pouco que a Austrália quer que pouco você se lasque, para não falar outra palavra com F, tá? Ela quer que você se lasque, tá? Por que a Austrália quer que você se lasque? Eu vou te explicar um ponto para ela entrar na sua cabecinha, tá? Antes disso, os vídeos que eu fiz anterior e o vídeo que eu estou fazendo agora, é basicamente para passar informações para vocês, tá? Não sou dono da razão, não sei de tudo, não sou bonzão, como sempre mando mensagem para vocês e explico. Não é tudo que eu falar aqui, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado para você. Só que você sempre está na balança, tá ligado? Sem equilibrar. Pode ser que eu fale para você assim, pô, é difícil esse trabalho aqui e tal, mas pode ser que você consiga. Pô, é tão difícil alugar uma casa aqui que está muito difícil, mas pode ser que você consiga. Por que não? Tá ligado? Só que como eu expliquei nos outros vídeos, tem um passo a passo, são umas coisas diferentes que eu expliquei lá e tá lá. Só vocês voltarem os vídeos aí, que tá lá explicando sobre casa, sobre como alugar quarto, preços, sobre como está a situação de trabalho, sobre coisas que você tem que tomar cuidado quando você chega aqui, quando você está pesquisando coisas. Então, fiz uma série de vídeos lá e eu não estou cortando muitos vídeos, tá? Estou fazendo vídeo como se fosse uma live, uma continuação, só que eu vou cortando em tópicos, né? Estou cortando em tópicos e passando para vocês informações que é o mais importante. Gente, cara, voltando ao assunto que eu falei para vocês, a Austrália é que você se lasque, para não falar outra palavra. Ela não está nem aí para você. Ah, é que a Austrália é boazinha, que ela está deixando eu estudar e trabalhar. Nossa, que a Austrália, nossa, que a Austrália é legal. Eu vou para lá, eu vou me dar muito bem, que não sei o quê, nananã. A Austrália é muito boa. Não é isso não, gente. A Austrália está ganhando dinheiro quando você vindo estudar. E sabe por que ela está deixando você trabalhar? Não é porque a Austrália é legal, porque a Austrália pensa em você. A Austrália precisa de mão de obra, por isso que ela deixa. E não deixa você trabalhar o tempo que você quer. Ela te coloca tempo, coloca limite, que é para você sobreviver. Não é para você ganhar dinheiro nas costas da Austrália. Por mais que você pague imposto também, você trabalha as suas 20, 24 horas, que eles permitem, né? Você vai pagar seu imposto da mesma forma, tá? E como qualquer cidadão. Então, você está, além de você pagar seu imposto, que vai descontar de você, você não vai poder trabalhar horas completas. Vamos dizer assim, você está chegando com visto de inglês, a não ser que você venha com visto de trabalho, já outra história, outra coisa. Então, e você também está gastando dinheiro para vir para cá. Você está pagando o seu curso, entendeu? Então, em troca do seu curso, ele te deixa trabalhar por certa quantidade de horas para você sobreviver. Se você passar das suas horas, aí é problema seu, você se resolve com a Austrália, a sala de descobrir, tá? Ah, mas tem chance? Não sei. Depois você conversa comigo no meu Instagram, e a gente conversa por lá melhor, porque eu não posso ficar falando essas coisas aqui, tá? Então, basicamente, a Austrália quer que pouco você se lasque, para não falar a palavra com F de novo, tá? Ela quer que não está nem aí para tu. Não é que ela é boazinha, que ela está pensando em tu, tá? Todo ano eles mudam as regras da Austrália, ou aumenta o preço de visto, ou divide o visto, que tem que fazer parte 1, parte 2, ou que o visto ficou mais difícil por tal coisa. Ele sempre vai colocar o empencilho para você viver aqui, morar aqui, virar australiano, que é o sonho de muita gente. O que eu falo para as pessoas assim? Cara, foca em aprender inglês e a ganhar dinheiro. Não vem para cá falando, Alexandre, quando eu falei no vídeo anterior, que eu falei para você tomar cuidado, que me corrói por dentro, uma pessoa que vem me mandar mensagem, que fala que quer estudar inglês, e já vem falando que quer fazer curso tal, que quer fazer tal coisa, que pensa em fazer um curso do VET, que não sei o quê, que quer tentar pegar trabalho como, sei lá, como dentista, e nananã, e não sei o quê. Aí eu, primeira coisa, para não ficar mal com a pessoa, que já me corrói aquilo ali por dentro, a pessoa nem, tipo assim, já está pensando lá na frente, ou porque eu fico chateado com essa tal coisa. Porque, antes de tudo, eu pergunto, você tem inglês? Aí a pessoa fala, não. Aí eu falo, você tem conhecido, pelo menos, se eu tiver um conhecido, pelo menos, te ajuda, né, no começo, tal, fica um pouquinho, fica mais leve. Não, também não. Eu falo, legal, você não tem inglês, e não tem uma pessoa que te ajude, né? Aí você quer o quê? Tá ligado? Você acha que você vai aprender inglês, assim, um ano, um ano e meio, fácil assim, né? E você vai começar a fazer seu curso, bonitinho, vai conseguir o trabalho, depois vai passar no curso do IELTS, vai conseguir passar assim, fácil, tá ligado? Não sei o quê, e pegar sua residência. Você acha que é fácil assim? Não é. Aí eu vou lá, eu, explicar, mandar áudio, explicar, explicar, explicar. Falo, gente, foca em aprender inglês, tá? Aprender inglês e a guardar dinheiro. Por quê? Focar nisso. Não queira ficar aqui na Austrália. Ficar na Austrália é uma consequência dos seus estudos, do seu esforço, ou de oportunidades que podem aparecer, que eu vou explicar já mais pra frente. Cara, foca em aprender inglês e guardar dinheiro. Por quê? Se der errado você não gostar, se você ver que tá um certo tempo aqui, apareceu uma oportunidade de emprego no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na Nova Zelândia, sei lá, tá ligado? Qualquer outro país, você tem inglês e você tem dinheiro pra se mudar, tá ligado? Imagina que você só fica focando aqui como 95% das pessoas que vêm pra cá focam em querer morar na Austrália, não focam em querer melhorar. Você tá ganhando três vezes mais que no Brasil, quase quatro vezes mais que no Brasil, tá ligado? Você tem a oportunidade de aprender o inglês, só que muita gente quer ficar aqui, aprender o inglês mediano, literalmente mediano, só fica trabalhando, estuda bem básico, já quer entrar no curso, em menos de um ano, um ano e meio, já tá querendo aplicar pra um vídeo de curso, a pessoa entra no vídeo de curso, legal. Vou fazer esse passo a passo com você, que você tá pensando em vir pra cá e fazer isso daí, vou fazer seu passo a passo, vamos lá, vou começar. A pessoa vem pra cá, estuda um ano e meio, de curso de inglês, aí agora, ela tá lá trabalhando, trabalhando, inglês ali mais ou menos, tal, e foi. Consegue fazer um curso? Consegue. Vai lá, faz o curso, aplica pro vídeo de curso, fica lá, sei lá, dois aninhos, faz o curso dele, agora o que ele vai fazer? Vai procurar um trabalho da área dele que ele estudou, vamos lá, conseguiu isso. Aí agora, o que que acontece? Ele conseguiu o visto de trabalho, conseguiu o sponsor, vamos colocar o próximo passo, conseguiu o sponsor, e agora ele vai aplicar pro visto dele. O que que ele tem que fazer? Agora, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Qual que é? Inglês. A primeira coisa que você procrastinou, de não conseguir aprender, que você pulou, que queria fazer curso, que queria ficar aqui, você não sabe agora direito. Você precisa passar no teste de inglês, de fala, de escrita, de escutar, escrita, escutar, falar e escrever. São esses quatro testes. Se você não passa, não importa se você ganha 200 mil anos, se você ganha 50 mil anos. Não importa se você é um chefe de cozinha, não importa se você é um engenheiro. Não importa. Vai embora. Não passou, você tem um prazo. Depois que você aplica, você tem um prazo. Não passou, já começa a pensar em mudar de país. Aí a pessoa começa a correr atrás de dinheiro, começa a... A pessoa começa a estudar tudo de novo, só que a pessoa já criou aquela forma dela de falar, já criou aquele costume, e a pessoa não tá mais nem aí. Ela, tipo, tipo, não consegue focar como você chegou no começo. Estacamente mais clara, estacamente mais limpa, pra aprender. Porque você já aprendeu tanta coisa, já aprendeu sobre cursos, ou trabalho, tá, tipo, aqui seis anos, aí você vai ter que estudar inglês de novo. Tá ligado? Então, a pessoa tem gente que vai embora, porque não consegue, muda de país, vai pra Nova Zelândia, vai pro Canadá, tá ligado? Aí no Canadá, às vezes, não consegue passar, porque tem que passar no teste de inglês lá, pra entrar no Canadá, pra poder estudar, pra fazer qualquer curso lá, e poder trabalhar, você tem que passar no teste de inglês, pra eles saberem que você sabe inglês. Então, tem que fazer o teste, aí as pessoas não passam, volta pro seu país natal. Então, adianta pular o inglês? Adianta? Adianta querer fazer cursos? Adianta? Não adianta. Tá ligado? O inglês sempre vai voltar, por mais que você procrastine no começo, ele vai te cobrar lá na frente. E se você não souber a gramática, que ele vai te pedir gramática, não pode ter erro de ortografia, não pode ter erro de pontuação, não pode ter, às vezes, muito, eles falam um acente, sabe, como que é, o sotaque, o sotaque brasileiro de falar, você não pode ter muito. Lógico que você vai ter sempre, mas, você não pode ter aquele muito, aquele sotaque, que conta. Sua idade, principalmente, a pessoa que tá vindo aqui com 30 anos, vai fazer todo esse procedimento, vai tentar fazer de 4 a 6 anos aqui. Vamos colocar que ele conseguiu, com 35 anos, chegar a esse ponto. O nível que ele tem que passar na prova, tem que ser maior, por conta da idade. Entendeu? Então, passou dos 30, 34 anos pra cima, a sua pontuação começa a cair. Quanto mais novo, o visto que você fizer, o visto que você fizer, não, o curso que você fizer, o trabalho que você tiver, isso vai aumentando a sua pontuação, e quando você chegar lá, pra fazer a prova, não fica tão alta a pontuação da prova, pra você poder tirar. Só que a pessoa fica aqui, a pessoa chega com 30, 35 anos, acha que é fácil, tá ligado? E não é, a prova de inglês aqui, é o caralho, de difícil. É muito difícil, não é fácil. Ah, tem curso que dão na internet. Tá, mas, tem curso pra passar em Harvard, por que você não passa? Você acha que é fácil? Tem curso pra passar na PRF do Brasil, e você ganhar 8 mil por mês. É difícil, não é? É a mesma coisa. O inglês é difícil, porque não é, não é só você aprender o inglês. Não é só isso. É você saber guardar dinheiro, administrar seu dinheiro. Por quê? O que que é ganhar dinheiro? É você ganhar dinheiro pra pagar suas contas, é ganhar dinheiro pra você pensar no seu próximo visto, e ganhar dinheiro pro seu futuro. Não adianta vir aqui e pagar suas contas, e pensar só no próximo visto. Se dá errado. Se você não consegue guardar o dinheiro completo, pra ir pra Austrália. Se você fica doente, e gasta todo o seu dinheiro que você tinha pra renovar seu visto, você tem que gastar seu dinheiro, porque aquele só cobra até 50% do valor do seu médico, e você tem que gastar um bom dinheiro. Que você foi jogar uma bola e machucou o joelho. Ficou sem trabalhar, tem que pagar a conta do hospital. O hospital você tem que pagar de uma vez. Depois o dinheiro volta a metade. Entendeu? Em muitos casos, vamos colocar assim 90 e poucos por cento. Volta só 50%. Não volta tudo. Você fica sem trabalhar, fica sem dinheiro, não tem dinheiro pra renovar, e aí? Não estudou inglês completamente, não aprendeu inglês, vale a pena pular o inglês? Foca em guardar dinheiro, e aprender inglês. Porque se der errado, se você não gostar, se aparecer uma oportunidade em outro país, você pode mudar. Por quê? Você sabe inglês, pode dar até curso de inglês, volta pro Brasil, sei lá, vai trabalhar na Latam, tá ligado? De voo, porque você vai saber, pô, vai aprender o inglês, sabe português. Até aprender espanhol, você vai aprender aqui, porque a quantidade de pessoas que falam espanhol aqui é muito maior de pessoas que falam inglês. Sua chance de aprender espanhol aqui é gigante, tá ligado? Então, às vezes, você fica tão focado, eu quero ser engenheiro, eu quero ser engenheiro, não sei o quê, quero fazer o curso tal. Só que do nada, eu sempre falo pra pessoa, dá oportunidade pra Austrália, a Austrália vai te dar, pode ser que a Austrália te dê muita oportunidade, e às vezes você não quer agarrar. Por exemplo, é uma dica que eu sempre dou, pras pessoas que me mandam mensagem no Instagram, falam assim, você quer ser engenheiro, vamos colocar, quero ser engenheiro, tal, você quer estudar, você começou a chegar aqui, tá estudando inglês, tá trabalhando num restaurante, conseguiu uma varinha de restaurante pra lavar prato. E nisso que você tá lavando prato ali, pá, naquele restaurante, aí você começa a aprender o inglês e ir melhor, começa a pegar o jeito do restaurante, aí você começa a ajudar na cozinha, começa a pegar as coisas da mesa, por mais que às vezes o seu inglês tá um pouco melhor, você às vezes consegue atender, ficar um pouquinho ali no caixa, ajudar o dono ali do restaurante, dependendo do restaurante que você tiver, você consegue ir pegando as coisas, aí na cozinha ali você consegue auxiliar, às vezes alguém faltou, tal, você auxilia ali na cozinha, e cortar, guardar as coisas, passar pro chefe de cozinha, e nisso, o patrão vê uma oportunidade em você, pô, o patrão às vezes vai abrir outro restaurante, você já tá ali há muito tempo, o cara, vamos supor que você tá seis meses, um ano, dois anos com o cara ali, ele vê a sua evolução, vê o quanto você tá aprendendo, e o cara fala assim, pô, você não faz um curso de chefe de cozinha? e eu te dou, eu te ajudo com o sponsor, né, você pode vir trabalhar comigo no meu próximo restaurante, ou, sei lá, muitas vezes, em muitos casos, o chefe da cozinha tá saindo e vai surgir uma vaga, como você já sabe as coisas daqui, porque você não faz um curso de chefe de cozinha, eu te dou o sponsor, eu te ajudo, e você continua trabalhando comigo e vira meu chefe de cozinha, tá ligado? E assim, você vai falar que não? Você só vai querer ser seu engenheiro? Você não vai querer dar oportunidade? Pode ser que a oportunidade cai no seu colo, tá ligado? Você tá trabalhando, sei lá, na marcenaria, pode ser que aconteça isso também, porque marceneiro também, se eu não me engano, dá visto. Trabalhar na fazenda, aqui lógico que é mais afastado, não sei como funciona pra esse tipo, mas também dá visto, tá ligado? Então são muitas coisinhas que às vezes vai cair no seu colo, não é porque você precisa estudar aquela coisa que você quer, às vezes é uma coisa que você nunca pensou, e a oportunidade vai cair no seu colo, e você não sabia disso, entendeu? Então, as pessoas que me mandam mensagem já falando que quer aprender inglês, que já vem pensando em fazer o curso VET, que o caramba, a quatro, pra não falar palavrão, eu me seguro, eu nunca sou mal educado na minha mensagem, nunca, nunca você vai ver um mal educado, pode perguntar pra todo mundo, eu tenho uma lista no meu Instagram, de gente que me manda mensagem, eu vou e mando áudio, falo, pergunto, respondo, quero entender a pessoa, dou dica, eu dou dica, eu não mando, eu não falo o que eu sou, como eu falei, sempre falo pra minhas pessoas, as pessoas que estiverem me assistindo, e que tiver mandado mensagem pelo meu Instagram, sabem do que eu vou falar, eu não sou o dono da razão, eu não sei de tudo, tá ligado? Só que eu sei como é uma vida aqui, o quanto as pessoas se matam, se matam, 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 pra tentar passar nessa prova de inglês, porque pulou lá no passado, o inglês, pra tentar ficar escutando as pessoas na escola, cada um tem uma vida, pode ser que você aprenda inglês rápido, pode ser que você demore, cada um aprende, ah, meu amigo tá aprendendo inglês mais rápido, ele conseguiu o emprego de dentista, e, você tá vendo quanto tempo ele tá estudando inglês? Legal que ele tá na área dele, e aí? Tá estudando inglês? Tá aprendendo? Tá ligado? E aí? Então, cada um tem sua forma de aprender, cada um tem sua forma de trabalhar, cada um tem sua forma, cada um tem sua história de vida, então, cuidado. A dica que eu dou pra você, a Austrália, como eu falei, não tá nem aí pra você, ela quer seu dinheiro, e ela tá te usando, literalmente, a Austrália está te usando, não vem achando que aqui a Austrália é boazinha, gente boa pra caramba, que ela não é, ela tá te dando a oportunidade, você que tá agarrando, só que você agarra de uma forma mais inteligente, que é aprender literalmente o inglês, e guardar dinheiro pro seu futuro, que se o caminho te der a oportunidade, como eu falei do chefe de cozinha, ou te der a oportunidade de você fazer o curso da sua área, você vai seguindo, mas desde que você tenha um planinho ali, pô, tem um dinheiro, caso der errado, me mudo, aplico um visto em outro país, nossa, tá acabando a bateria, aplico o visto pra outro país, aplico o visto pra, volto pro Brasil, invisto o meu dinheiro, tá ligado? Invisto o dinheiro em outro país, não sei o que você vai fazer, você tem inglês, tá ligado? Você tem dinheiro na conta, você pode fazer o que se você quiser, quiser mudar de país, quando terminar seu visto, você se muda, tá ligado? Você não fica refém de só querer morar na Austrália, muita gente fica nisso de ficar refém da Austrália, e acabando guardando muito dinheiro, tá ligado? Não aprende o inglês corretamente, aí a Austrália, você não passa na prova de inglês, lá no teste de inglês, se mata pra pagar curso de novo, paga curso e paga a gente pra te ensinar inglês de novo, pra não sei o que, não sei o que, não passa e aí? Não tem o inglês muito bom, tem o inglês que se vira, mas não tem o inglês bom, e não tem dinheiro na conta, tá ligado? Então é isso que eu quero que vocês parem e pensem, cuidado com o que você pensa, eu não tô falando pra você desistir do seu curso, desistir de morar na Austrália, eu não tô falando isso, tô falando pra você ir passo a passo, o primordial é o que todo mundo pula, que fala, que sabe, eu inglês, eu inglês, tá ligado? O inglês vai te cobrar lá na frente, e você vai ter que gastar tempo, que você vai tá focado em ganhar dinheiro, porque você tá no visto de trabalho, você não tá precisando mais trabalhar, você tá no visto de trabalho, você já vai tá dois ou três anos ali, só trabalhando, e você vai ter que voltar a estudar, você fala, cara, depois de tudo isso, eu vou ter que voltar a estudar, tá ligado? Então, vai com calma, não fica pensando só em fazer curso, em viver na Austrália, pensa em você, literalmente, por mais que a Austrália, ah, seja linda, maravilhosa, o cangurosinho pra cá, praia pra lá, que não sei o que, é legal, mas tem outros países também, muito legal, tem muitas cidades no Brasil, muito legal, tá ligado? Então, às vezes a gente foca numa coisa, lá na frente, sendo que a gente não pensa no agora, tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é verdade, eu vi num vídeo, não sei quem tá aqui até agora, quem tá aqui até agora, nesse vídeo, não sei se vai chegar alguém até esse final desse vídeo, coloca pra mim, uma coisa tipo de cérebro, coloca um emojizinho de cérebro, aqui nos comentários, que eu vou saber que você chegou até aqui, que você é uma pessoa, que tá literalmente pensando em vir pra cá, cara, eu vi um cara falando, que a gente tem a média de 80 anos da nossa vida, a gente tem uma média de 80 anos da nossa vida, eu já tenho 27, tá ligado? Então, já se passaram 27 anos, tô chegando quase nos meus 30, tá ligado? Vai faltar só mais, basicamente, 53 anos pra mim, de vida, assim, que a gente pode pensar inteiro, de boa saúde, alguma coisa, que é a média que as pessoas têm, de 80 anos, eu tenho mais 53 anos, e eu vou ficar me matando, só porque eu quero ficar na Austrália, tem muito país mais legal, tem muita coisa que pode você, sei lá, acabar indo pra Irlanda, e acabar gostando mais da Irlanda, ah, mas é frio, você gosta, e aí? Porque a pessoa falou que não gosta, você não vai gostar? Você tem que saber, você nunca foi pra lá, você nunca viveu lá, a mesma coisa você aqui, pode ser que você ame viver aqui, e você queira, tenta, só que não esqueça dos primeiros passos que eu falei, entendeu? A nossa vida é a base de 80 anos, então você vai ficar se matando, por causa de uma Austrália que não tá nem pra você, que ela tá olhando o seu dinheiro, ela tá olhando o quanto você tá pagando de curso pra ela, do seu visto, caro, todo ano aumenta o preço, todo ano coloca uma regra nova, entendeu? Principalmente, tem um visto aí de casal que mudou, entendeu? que tá cada vez mais difícil pra quem vem em casal, antigamente era um pouco mais fácil, agora tá ficando mais difícil pro casal, o visto de casal é muito bom pra guardar dinheiro, só que, lá no futuro, eu faço um vídeo depois pra vocês, falando sobre o visto de casal, então, 80 anos, cara, foca em aprender inglês legal, pra você viajar esse mundão todo, pra guardar um dinheiro, pra você investir em outras coisas, pra você continuar aqui na Austrália, e o dinheiro que sobrar, você poder comprar a sua casa, tá ligado? Não sei o que você quer fazer, mas é com calma, entendeu? Cuidado pra quem você dá ouvido, pra essa turma que só faz videozinho na internet, coisa bonitinha, falando coisa linda daqui da Austrália, que só faz vídeo de drone, vídeo de passeio, cara, tem muita gente que é patrocinada, a agência não vai ficar falando coisa ruim pra você, ela tem que vender a coisa boa, ela vai contratar pessoas que falam sobre trabalhos, fazendo workshops de não sei o que, eles vão fazer isso, porque eles tem que te trazer pra cá, é o dinheiro deles, eles tem que te fazer isso, eu não ganho nada, eu tô aqui pra passar informação que, eu sei o quanto pessoas demoram pra conseguir o visto, tem pessoas que vão, muitas pessoas, quantas pessoas já foram embora, que deviam ter feito o vídeo, ou porque elas foram embora, tá ligado? Tenho que fazer isso o quanto antes, tem muita pessoa querendo ir embora, e eu quero fazer esse vídeo antes delas ir embora, pra vocês verem, então, cuidado gente, tá ligado? Foca no que eu falei, aprende o inglês legal, guarda dinheiro, e dali pra frente, cara, vai voar, entendeu? Então, é só uma dica, é uma, uma, uma pelo, de amigo, entendeu? Cada vez que alguém me perguntar sobre isso de novo, eu vou mandar esse vídeo pra ele, tomar que ele assista completo, tá bom? Obrigado pra quem assistiu até aqui, que literalmente você que assistiu esse vídeo até aqui, tá querendo ter uma vida melhor, tá tentando algo de bom, ainda bem, tente, continue, não desista, esse mundo é grande, cara, tá ligado? Você pode tudo, você pode ser o que você quiser, só que tem que ter um caminho, uma direção, tá? Então, não perca essa direção, escutando outras pessoas na escola, só porque ele quer fazer isso, que ele quer fazer aquilo, que eu vi isso dele tal, que não sei o que, vai na sua, aprenda o inglês e guarda dinheiro. Quando ele estiver lá na frente, você, por mais que você demorou mais um tempo, um tempo mais pra chegar do que ele, você demorou, mas e aí? Quem tem mais dinheiro na conta? Quem sabe mais inglês? Quem lá na frente agora, nesse momento que passou o futuro, quem vai ter que pagar curso de inglês pra aprender, pra passar na prova? Tá ligado? Quem, às vezes, vai conseguir oportunidade de emprego em outro país, porque já sabe inglês? Porque já sabe algum outro curso? Porque já tem dinheiro pra se mudar? E aí? Então, pensa nisso, para de ficar focando só em curso ou em viver na Austrália. A Austrália não quer que você fique aqui, ela vai sempre colocar um empecilho pra você ficar aqui. Ela não quer, ela quer ser o dinheiro do seu visto, da sua escola que ela tá te dando e te dando uma liberdadezinha de trabalho. O dia que saturar aqui vai virar um Canadá, porque o Canadá já cortou. Se ou se o Canadá tivesse precisando de tanta gente pra trabalhar assim, ele voltava com o visto de inglês e deixava a pessoa trabalhar. Agora é só acima do inglês que você pode trabalhar. Estados Unidos tá tão saturado que eles não aceitam. Você pode estudar, fazer faculdade, não vai aceitar trabalhar, a não ser que você dê um visto de trabalho. Então, entenda, a Austrália não é boazinha, a Austrália não tá pensando em você, dizendo, ai, vou ajudar essas pessoas que precisam, que querem tentar viver aqui na Austrália. Não. Tá bom? Pensa dessa forma que você vai mais longe do que muita gente vai. Tá bom? É nóis. Qualquer coisa, me manda mensagem no Instagram, alguma coisa que eu não falei, alguma coisa que eu deixei de falar. Se eu falei algo de errado, eu me perdão. Eu sou pessoa, eu erro. E é isso. Tá bom? Qualquer coisa, me chama lá no Instagram, a Lei da XJ6. Pode me chamar, pode mandar áudio, pode mandar textão, vou mandar o que você quiser. Vou tentar ajudar vocês ao máximo possível. E repetindo, e o que eu sempre falo, as pessoas que já me mandam mensagem, me escutam isso, e vai me escutar de novo. Eu não sou dono da razão, eu não sei tudo. Eu tô passando vivência que eu vejo de outras pessoas e que eu vejo de mim. Tá? Cada um vive de uma forma, cada um tem sua história de vida. Então, venha fazer a sua, tente a sua, independente do país que você for. Então, é nóis. Obrigado por escutar até aqui. Valeu. Fui. 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 Obrigado.